E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu propus um desafio pros apoiadores do Aftermath. Eu disse que ia passar um sábado inteiro jogando 3 jogos de médio pra pesado ali, começando 3 horas da tarde e indo até a hora que terminasse os 3. A galera topou e meu amigo, eu derreti a cabeça. Vão ser 3 vídeos de 3 jogos que eu joguei, que foi o Terra Mística, o Lagrenja e o Tissouken. Os 3, em sequência, acabou um, começa outro, num dia só, durante um sábado com os apoiadores do Aftermath. Que eu chamei carosamente de desafio tarja preta. Mas pode ser qualquer coisa relacionada a fritar a mente, explodir a cabeça, porque meu amigo, foi tenso passar mais de 9 horas jogando esse nível de jogo. Tem um brother meu que virou pra mim e falou, tu tá maluco, tu vai jogar esses 3 jogos seguidos direto num sábado. Eu falei, voa. Preciso desse desafio, preciso chegar, chamar a galera pras lives do Aftermath e realizar um sonho. Porque eu acho que fisicamente eu não conseguiria fazer isso. Mas jogando virtualmente, eu consegui fazer, porque o setup vai mais rápido, as coisas funcionam um pouco mais rápido. Mas é aquilo, eu comecei umas 3 horas da tarde no sábado, ao vivo na Twitch TV do Aftermath. Se você ainda não segue, vai lá na Twitch TV, procura por Aftermath BG e segue a gente. E fui. Comecei com o Terra Mística, depois meti um Lagranja e finalizei com o Tissouken. E tive um bom desempenho num deles, nos outros dois eu fiquei mais ou menos ali na meiuca. Até porque a cabeça foi derretendo com o passar do tempo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você quer se tornar um, vai no PicPay e procura por Aftermath BG e escolhe qualquer um dos planos que você já ajuda a gente absurdamente. Lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. E os nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual, ou seja, você pode ir lá no site deles agora e comprar, que eles vão despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês aqui no canal pra quem é apoiador. Faz camisa, caneca, porta-lado de couro, um monte de coisa bacana relacionada a jogos de tabuleiro. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente pro seu jogo ficar bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, curte e compartilha pra ajudar a divulgação do vídeo. E lembre-se, o Aftermath tem live na Twitch todos os dias, sempre que a internet permite, e conteúdo diário no Instagram e no Twitter. Vai lá, segue a gente que você ajuda a gente absurdamente. Beijão, forte abraço, vamos pro gameplay, vamos derreter a cabeça. As ações em si são simples. Sincronizar tudo, sabe? Hora certa, tem que fazer cada coisa. É, uma parada que eu tava meio que na dúvida é o seguinte. Na ação do jogador, ele coloca de uma vez só todos os trabalhadores, ou ele bota um, o outro bota um, o outro bota e volta, ele bota outro, bota outro. Então talvez tu faz, ou você coloca ou você retira, mas é quantos você quiser. Só que pra cada um que você coloca adicional, você paga milho adicional também. Então se você colocar dois, você paga um, se você colocar três, pra colocar o terceiro, você paga dois, e assim vai. E pra tirar, você tira quantos você quiser. Show. Tranquilo. Deixa eu começar aqui já. É só pra lembrar, a gente tem que pagar quanto de comida fez no alimentador? É dois pro trabalhador. É, eu paga um pro trabalhador. Marcelo Francisco, obrigado aí pelo follow, cara. Cola aí. E tem que pagar quando a rondana chegar no laranja, ou quando chegar no verde? Em ambos. Ah, fechou. Aí no verde tem a questão de você pontuar também nas trilhas ali dos deuses. Porra, obrigado aí, mané, pela consideração de vocês aí. Na colocação dos trabalhadores aí, pra quebrar a perna do Fabrício. Última a colocar é tenso. O primeiro também não é muito bom, né, fica muito pra trás. Fazer a engrenagem e girar. Pois é, né, cara. O último sempre vai pagar mais. Sim. O benefício que me foi dado por esse consulho útil. Nem sei se tem, tem alguma coisa? Mas nem estratégia que o Fabrício deve estar pensando. Mas irmão, vamos até dar um soco pra vocês. Já. Vontade real. Porque aqui, se eu for pra cá, dá pra fazer um team de Dragon Mania. Quer dizer, claro. Não. Você não entra no mais barato. Você entra naquele... É, teoricamente... No primeiro vazio. No primeiro vazio. No caso, eu posso aqui, tanto tirar quanto colocar. Eu tenho um na reserva. Eu posso tirar, acho que eu tenho que colocar esse um. Ou você tira o coloque. Ah, entendi. Ou um ou outro geral, né. A ação normal é essa. Aí, eu, pra construir, só clicar em cima do edifício. Isso. E aí, bro. E aí, bro. Tá certo o que eu tava pensando. O que que eu tava pensando? Um dublinho aqui. Duas jogadas aqui. Vamos ver. Comprei numa trilha de fábrica. Depois do Tsuken, Bernadão. Acabou o Tsuken, a gente faz o sorteio. Tem sorteio hoje? Tem, a gente matou o boss. Sou eu. Fabrício, filho da dona Cátia. Para andar no track de tecnologia, é um recurso qualquer, né. Desde que não seja milho, não é isso? Exato. É. Caraca, agora no karaokê, que dói de casa, a mulher tá mandando. É o amor. Morango do Nordeste. Medo. Medo. Eu achei que ia ser difícil fazer oito horas de live, jogando só jogo pesado. Mas o karaokê tá tenso. Acabaram. É, Valdir e seus teclados. Porra. Mas, Bernadão, a ideia é essa aí, fazer essas dificuldades. Na verdade, cara, eu tô querendo fazer um conceito de live completamente diferente. Cada vez menos eu quero que a minha live seja só eu. Sacou? Eu falando e vocês e tal. Então, eu decidi juntar hoje, né, comecei com o pessoal que é apoiador do canal, como você e tal, pra gente poder fazer esse conteúdo diferenciado. Três porradas, uma atrás da outra, direto. Nada que eu já não tenha feito na vida real. Só que na vida real, tu tá atropelhando. Com a galera, tu para, churrasquinho, bebidinha. Aqui, maluco. Desde as três horas da tarde. Então, a ideia é que cada vez mais as lives do Aftermath sejam isso. E esse sistema que eu tô criando de, teoricamente, fazer um ponto de fidelidade no canal pra trocar por produtos, eu vou ter que fazer isso mais vezes. Porque a galera vai ganhar ponto assistindo. Então, eu tenho que ter conteúdo. Eu tenho que botar conteúdo no canal pra gente poder fazer o bagulho rolar. Sacou? Então, fica tranquilo que eu pretendo fazer isso mais vezes. Até o aquecimento pra semana que vem, que semana que vem tem o agente com online, né? A gente vai ter um painel aqui. Bem bacana, 5 horas da tarde. Mas a ideia é a gente fazer isso mais vezes. Se prepara aí, quem é apoiador do canal, lá no PicPay, lá no WhatsApp, eu vou falar sobre essas coisas pra gente fazer mais vezes. Sacou? O Ricardão quase tocou comigo os três, mano. O Ricardo jogou Terra Mística e depois meteu o Lagranja. Quase que tocou os três. E eu tô querendo ver se eu faço uma parada dessa. Por exemplo, o pessoal do Joguem 2. A gente faz muito conteúdo junto, né? A gente troca muita ideia. O pessoal é gente boa pra caralho. Eles também gostam de jogo tarde da preta pra cacete. A gente podia fazer uma parada dessa. Eles estão com o canal aqui na Twitch também, que eles começaram. Então, a gente pode chegar, fazer o canal, fazer uma parada junta com transmissão nos dois canais. A gente tem que tentar utilizar o ao vivo pra não ser só a gente protagonista da parada, sabe qual é? Ah, é o Fabrício do Aftermath. Não, é fazer a galera jogar junto. O lance que eu tô fazendo do Gloomhaven é pra ver se a galera... Porra, vambora, vamo fazer essa parada junto, galera. Vambora. Vamo... Vamo... Eita, caralho, vagabundo já botou o bagulho. Nossa, nós estamos zero de mid, o Fabrício tá com 10, né? Eu tô zerado de recurso como um todo, não tem nada. Cara, eu tô usando a técnica da coreana, mano. Cara, eu sabia que ele tava usando alguma coisa. Eu lembrei daquela... Tu falou dessa coreana em algum lugar. Caralho, que eu tô com ele uma porrada aqui. Eu não vi nem de onde veio, mano. Eu tô tentando. Já tentei usar uma vez, passei vergonha, como sempre. Agora eu tô tentando. Cara, eu joguei dupla. Eu joguei x1, né? Um contra o outro. Aqui no Tsooken. Era uma coreana, mas foi um... Caralho, foi um... Um barata voa, mano. Que eu... Caraca, eu não vi nada. Eu só vi o bagulho virando. Ela recurso pra caralho, sobendo o streck. Eu... Ih, maluco. E subindo muito no streck. O que eu curto aqui do jogo é que, dependendo das cartas que você vê ali no início, de como que tá a estratégia dos outros, você tem que adaptar a sua também. Não dá pra... Com a coisa pré-meditada já. Isso é um desgraçado de se derrolar essa porra duas vezes. Maluco. Daqui a pouco, hein? Eu ia fazer no início, cara. Qual era a reação de vocês, mano? Eu ia fazer no início pra vagabundo. Eu falei, eu não vou fazer no início porque tinha um cara na minha frente, na agricultura ali, ele ia ficar felizão. Não sei quem era que tava. Ah, então eu não vou botar essa porra, não. Deixa pra lá. Pegar um trabalhador, eu vou colocar. Então tem que tirar, né? E são cheios das táticas pra acabar com a amiguinha, né? Do brasileiro. Meu, achei que tem que cair. Vou ganhar uma madeira. Tô preocupado com o meu boneco passando fome, você tá falando de madeira. Meu Discord tá caindo direto, mano. Não sei qual foi, não. Não, mas fica tranquilo que o Discord tem uma instabilidade absurda. Eu tinha perguntado, eu notei quando eu fui perguntar, a gente paga o milho de alimentação dos trabalhadores quando entra no turno do Pintadinho ou quando sai dele? Quando sai dele. Quando sai dele. Você vai ter o turno todo ali do perrengue pra poder ver qual é. Deixa eu só ver o que eu vou fazer aqui. Mas o Discord tá usando o aplicativo ou no site? Eu tô pelo celular, cara. No aplicativo. O aplicativo do celular. Ah, tá. Mas eu vou ser sincero pra vocês. Volta e meia, joguem no BGA e joga com o gringo. Tu vai ver o desespero, meu irmão. Tu vai ver o desespero que é. Parada completamente diferente do que tu tá acostumado como linha de desenvolvimento, caraca e tal. É que se o cara joga sempre com os mesmos adversários. É, tu acaba seguindo a mesma linha ali, né? Aham. Caralho, moleque. Calma aí. Bem, foca aqui, Fabrício. Foca aqui. Tu já passou Vergonha Terra Mística. Bagunçou no Lagranja. Não vai envergonhar aqui de novo, não. Quem, Vergonha Terra Mística? O... O Ricardo. Tô com a maior vontade de deixar a musiquinha rolando, mas essa Tweet me... Já vai ter que pagar agora, né? Não é isso? Não sei. Isso aí. Foi tirado. Dois pra cada, né? Dois pra cada. Dois passando. Tranquilasso. Ninguém vai passar fome. Por enquanto não, né, pai? Pô, doido, meu maior susto. Cliquei na parada, não foi? Só que eu não cliquei com deveras... Força. E esses milhos que ficam na engrandagem central, quando é que a gente pega mesmo? Quando tu pega o flash player. Ah, show. Tipo agora, hein? Ah, danado. Nossa, velho, que susto que eu levei, cara. Achei que... Que eu não tinha milho pra pagar. Mas já foi, né? Já tinha passado, é. O bagulho... Tá tenso. E o servidor... Deu uma... Deu uma abraçada aí no servidor agora. No BGA? Eu cliquei pra botar o bagulhinho e ele deu... Aquele barulhinho antinemos do HD, quando tava carregando. É, os coreanos achando que tá... Eu tô na parte, falei isso. Sente que é tu, né, velho? Eu tô sempre tá... Pensando aqui, só. Não, porque eu tô traumatizado. Porque agora... Eu vou jogar o Lagrangian, no Lagrangian tu tem que clicar no passar, né? Toda hora tem que clicar no passar. Eu ficava tenso porque eu sempre alguém esqueci. É que é uma quantidade ilimitada de ações que você tem, né? Aqui como é bem definido, não precisa clicar no passar pra falar que você acabou. É só fazer e... Boa. Boa. O que que foi? Nada, só tô vendo vocês aí Tô aqui já Há 7 horas e 16 minutos Tomando na cabeça O Lagrangido ganhou Cara, o Lagrangido foi muito engraçado Que eu comecei completamente fora de sintonia do jogo Tava ainda Cara, esse negócio de girar duas vezes cai alguém Pode acabar com algumas jogadas Você quebra toda a estrutura Eu tô pensando se alguém Que gira duas vezes agora Só que quando eu jogava na mesa mesmo O meu grupo normalmente não usava Usava uma vez ou outra assim Mas quase nunca Cara, eu tinha até esquecido dessa possibilidade Pra ser bem sincero Agora eu me toquei o que você falou Eu vou dar uma girada dupla aí Eu vou dar uma girada dupla aí O que será? Agora vocês tão malandro Mateus da Paz Zero da Paz Obrigado, cara Pelo seu sub Pelo seu subprime aí fortalecendo Muito obrigado, Paz Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Ele viu que tu girou duas vezes e já deu um sub Agora eu tenho que tirar Agora eu tenho que pensar o que eu vou fazer O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro tirar isso aqui Porque isso aqui é ok É isso ali, merda Papi Eu tenho quatro maluco Pede dois por maluco Então tem que ter oito milho no final aí Beleza Tá O que a gente quer agora? Ou eu faço dois prédios, né? Normais Porque agora ele faz pontuação dos deuses, né? Faz É isso que a gente vai tirar? É isso Beleza Eu preciso Três e três Então Vaza a pedra Beleza Tá todo mundo de papá Beleza Papá tá dado Tá todo mundo muito bem alimentadinho E agora Pra ficar de boa E a gente vai trazer Esse Sim, agora finalizou Fala Suledil Quanto tempo Meu copade Tranquilidade aí na pista Eu tenho que aprender a fazer essas trocas aí Meu Deus Suledil Eu tô Às sete horas e vinte e três minutos jogando Esse é o terceiro da sequência Já foi Terra Mística Já foi Lagrange E aí tão fechando com o Tissou O próximo é Terra Forme, não é? É, com certeza Quando acabar esse aqui A gente vai jogar um TI4 Exatamente O TI4 Tá bom, então Eu tenho que me ensinar a frega Então Espírito sério E a geladeira Cheia de Red Bull Só caiu Então Eu cheguei a cogitar um dia Fazer vinte e quatro horas de live Só que eu tenho medo Do que essa galera vai querer jogar Mas você começa com os mais pesados Depois alivia Eu vou botar um boneco do posto aqui Vou deixar umas frases pré-gravadas É do Google Pra ficar falando em teu lugar Deixa eu ter scriptado Cara, agora que eu vi Como é que o Fabrício avançou em dois negócios? No verde e no vermelho O Edmar sugeriu A cada trinta minutos Tu deixa pré-gravado um forte abraço Falando E a cada uma hora e meia Não, Grilo Não, Grilo Só dando espurro no Grilão Grilão tá tão Tá tão carente de amizade Que vem aqui em casa Buscar a máscara dele De carro Acordei tinha Dezessete notificações Na ludopédia de Jogos a meio estilística Entraram em leilão Agora tá bom Cara, eu vi um Omars Comprou O Omars não tô procurando não Mas, cara, foi uma loucura Metade impraticável O preço Não tem nem cogitação Aberto para a conferência É a nova moda Tô bolado Ô, me bota pressão não Cara, aqueles papel duro De transporte de comida No microondas dá merda Alguém sabe me dizer Não, acho que é de boa Mas Metálico e Eu acho que o isopor Dependendo também dá merda Não Eu coloco Eu coloco guardanapo Guardanapo de boa Não, guardanapo, beleza O que acontece Cara, eu Eu pedi tanta coisa hoje Eu fui cavalo Eu pedi salada Da Outback Eu pedi a porra toda Só a salada já me deixou cheio Aí a comida mesmo Que foi o macarrão lá Ele 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 não comi tudo Aí depois eu quero dar Uma esquentadinha nele No microwave Só pra dar aquela selada Saquei Aqui, se eu suplicar por milho É a única ação que eu faço Nesse turno Se você não quiser tirar nada Sim Tá, show Não, não Eu suplicar milho Tu consegue Suplicar milho Tu continua jogando Tu só abaixa um dos tempos Tá, e se eu não quiser mexer em nada O que eu faço? Não, você não tem como Ou você pega ou você tira Se você não conseguir fazer isso Tem que suplicar Aí se suplicar Tu passa vergonha com os deuses Vai voltar no templo E vai pegar dois deuses Tá, não, tudo bem Só Eu faço uma outra patria Eu queria ter O amor que eu tenho pelo Tchisoku E pelo Tikal Juro pra vocês O Tchisoku O Tchisoku Vou ser bem sincero Eu não acho o Tchisoku O Tchisoku ruim Não acho mesmo Não acho Longe de mim falar Que o Tchisoku é ruim Não, eu não sou esse tipo de gente Tá Só que Eu me sinto perdidaço Nele Eu não consigo fazer um planejamento Eu não consigo me planejar Me projetar Minha jogada Sabe qual é? É uma limitação minha Com o jogo Aí eu não sei se é o grafismo do jogo Que não ajuda Eu acho ele um puta jogo Bonito pra cacete A ideia é maravilhíssima De montar pirâmides E botar os adereços e tal Mas o designer visual dele Não foi palatável pra mim É que nem lagosta É bom, mas é uma merda pra comer Sabe qual é? Isso é uma porrada Pra comer lagosta É nessa pegada Acho que a gente estava falando Nesse esquema Nessa semana Na Tchisoku Tchisoku Tem gente que gosta mais Do Tchisoku Porque é mais apertado Tem gente que gosta mais Tchisoku Porque é um pouco mais Não tão apertado Sabe? Caramba Aqui em casa Vai cinco vezes Tchisoku Na mesa E vai um Tchisoku O Tchisoku O Tchisoku nunca joguei Mas tá No radar aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tchisoku 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 Dos jogos que tu jogou hoje, Fabrício Acho que esse aqui é o mais rápido Na verdade Eu nem tenho problema com relação A jogo demorado, não Eu tenho mais problema com um jogo Que demora pro bagulho acontecer, cara Como assim? Demora pra você jogar Aí você acaba esquecendo O que tu ia fazer e tal Cara, faz uma ação, vai Faz uma ação, vai É jogo com down time, tipo Grand Austria Hotel Puta merda Pode jogar de dois, é tranquilo Fora isso Vocês falando assim Eu lembrei do Lisboa Porque tipo, o cara joga na vez Eu joguei, aí vai o próximo jogador Mas no próximo jogador, todos os outros jogadores Conseguem jogar Pra depois voltar nele Faz a parada ficar bem mais dinâmica Nossa, eu acho muito legal isso Eu preciso jogar algum jogo dele ainda Nunca tive a oportunidade Cara, vital Os caras estão só esperando o Walmart Estar sem a gostaria Gosto muito Mas é, Fabrício Chegou a ver o Walmart já? Não Eu gosto muito quando Você joga um euro E você consegue entrar no mundinho da parada Sabe qual é? Então Os jogos do Vital Eu consigo essa parada Quando eu joguei o The Galeries Cara, que eu me senti O cara que vai piranhar um amiguinho Que o amiguinho vai dar moda na parada E eu vou chegar lá E vou dar sacaneada nele Isso é uma parada que toda hora dá na cabeça E dá pra você Raciocinar e fazer Eu curto essa parada Ô Fabrício Não sabe nenhum site Que tem o Lisboa pra jogar não? Tipo o Terraform O T-Botab não tem? Não tem não? Não, aquele lá até tem Mas cara Vocês não acham no saco Ficar clicando com o mouse Pra botar os fungolantes No lugar e tal Que bom, cara Precisa pra ter aquela parada Eu jogo físico É, cara É verdade Cara É que eu já trabalho com o computador O dia todo Aí eu já tenho um pouco de Lair Aí eu tenho que ficar Tipo Clicando no botãozinho Manualmente Fazer uma parada É, cara É só por isso que eu não curto tanto Mas eu já usei pra ensinar Jogo online Pra jogar coisas da Caledonia Com uma colega nossa Cara, eu tenho que ficar pra mim A melhor ferramenta pra protótipo Assim no nível estrelar Ontem a gente fez na live O protótipo do Eduardo Andrade Cara, ficou sensacional Pô, minha mãe O Pindorama O Pindorama Espetacular O cara fazer o timelinezinho Do lado da proda Pra explicar o que que é Cada paradinha Foi assim Pô, eu achei o jogo Bem interessante, cara Absurdo Irado O cara não foi muito bem Cara, sou eu To Soaking ou Esmart O que você tá falando? Ah, acho que Eu acho que ele está falando do On Mars Do On Mars Ou do Do To Soaking Bota aí Escreve aí Diz aí Caraca Nem um, nem outro Nada mesmo O Pindorama Eu imaginei que fosse O Pindorama foi sensacional, cara Porque é um jogo que fez Assim Achei a temática Muito bem implementada Na live que eu vi ontem Eita O que aconteceu, velho? Olha o Mundo da noite Aí Alguém fez Fica tranquilo Pode voltar Mas a gente vai Tem que dar um de milho Pra cada um agora Deu o Mundo da noite Desfez a parada Cara, quer ver nós jogando Through the Aids Cara É cada um do que Acontece Não sei se um de vocês Acontece isso Mas a gente joga no BGA Meu Deus Teve um dia que a gente fez Até um contador De quem faz Deu mais um Mundo da noite É Já que o Desce um do do BGA Ele dá uma Uma zoada legal Tudo mexe Sabe? Tá voltado Da esquerda Esse aí voltou Também Voltou tudo Ele conseguisse usar Paradinha especial De tecnologia Pra construir o monumento Mas não rola Essa rodada De alimentar Os bonequinhos O lance de rodar O calendário Duas vezes Como é que faz? Na hora que você joga O bonequinho Lá Pra ser o primeiro Da vez Você ganha o milho E na hora de acabar O turno Você tem opção De mandar De rodar dois dias Ah, entendi É só quando você Pega o first player Então Isso Show, show Eu tava procurando Aqui no tabuleiro Se tinha alguma coisa Escrito disso Não tava achando Um negócio Que eu achei interessante Que tipo Aqui no BGA Tipo eu tô de first player Se eu botar pra pegar O primeiro jogador De novo O próximo jogador Vai se tornar O primeiro jogador É, você vai pra último No caso É Mas isso Pelo menos Quando eu jogava Físico Eu acho que eu nunca fiz isso Mas é É da Rera Eu acho É da Rera mesmo É Rera Ele passa pro próximo Ih, cara Não acabou o jogo não, né? Caralho Eu achei que o jogo Acabava agora, mano Tô aqui todo Boladaço Tipo assim Porra, vai dar merda Foda que eu tô com zero milho Pra poder farmar E botar Caraca Garotinho 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 Show, cara Eu não posso nem botar Pede pro Fadi aí Que botou a jogada E na Engrenagem Azul, né? Engrenagem Azul Tem um espaço É Custo zero É verdade Vamos lá Ali é tipo Tesouro Direto Só deixa Eu contei outro certinho Que eu pensei Que acabava o jogo, mano Porra É no segundo Azulzinho Que acaba o jogo Garoto Vamos ver se vai avançar Uma ou duas Uma só Eu tinha botado duas Duas? Porra Aí Foi Acabou com o plano Da galera E tem uma parada Que você não pode Forçar a rodar duas Se você vai jogar Alguém pra fora Da Engrenagem, né? Eu não lembro Isso aí Tem uma parada Assim também Você não pode Jogar o cara pra fora Ah, sim Essa agora Por exemplo Não consegue andar duas Porque senão Joga o meu bonequinho Da Engrenagem Da Tical Pra fora Se eu não usar ele Uhum Eu tava tentando Fazer uma parada Já desistindo De fazer outra Agora eu tô pensando Se eu volto na outra É tu em VR Tá ciente? Tô ciente Beleza Fazendo as contas Pra não ter que Mandar voltar de novo Por favor Fica à vontade Pra fazer isso Pra não O problema é nosso Que ele esqueceu De apertar pra passar E foi pegar a cerveja Isso acontece comigo Esqueci de Ficar na final Da turno Ah, já fiz isso também Jogando Aquele Rallyman GT Tô bolado Minha coroa Falou que voltava Da casa de praia Hoje Não voltou Espero que não tenha voltado Se não eu fico órfão Hoje fez um dia bonito Porra, cara E pior Que a casa Ficou dois meses Sem ninguém lá Só que a gente tem Teoricamente um caseiro Um cara que a gente paga Pra ir uma vez por dia Lá dar uma olhada E caralho E porra, minha mãe Ficava muito tensa Minha mãe muito desesperada Minha mãe é aquela Que tinha que fumar maconha Sabe qual é? Pra ficar mais tranquilo Eu torço absurdamente Pra ter uma Eu nem sou usuário Mas eu torço absurdamente Pra ter uma Uma regulamentação Em cima disso Pra minha mãe Poder Não um cigarro Mas algum tipo de medicamento A base disso Sabe qual é? Pra ficar mais tranquilo Porque ele é muito ansiosa Muito ansiosa Tipo, a gente chegou até a brigar Porque eu falei Mãe, a senhora vai pegar a estrada Não sei o que Ela fala Não, porque a casa tá largada Vão invadir a casa Vão tomar a casa O caralho A senhora não é uma tifundiária não Dona Cátia É só uma casa Onde é que é a casa? É Figueira Figueira? Pô Onde é Arraial do Cabo Eu tô ligado Só que tá ficando foda lá A manhã Parada de gráfico O caralho Arraial tá complicadíssimo Arraial o bicho tá pegando lá E é uma pena Porque é um dos lugares Com as praias Na minha opinião Com as praias mais bonitas Do estado do Rio de Janeiro Tá naquele canto de lá É Passeio de espuna lá É porra maneiríssimo E porra Meu pai Ele era sócio De um barco lá Sabe? Que é barco de pesca Então quando eles não estavam pescando A gente dava um rolé Cara Porra Maneiro Desde que eu sou moleque Desde os 17 18 anos Meu pai sempre trabalhou Lá em cima FJ O sábado mais pesado do ano Até o momento sim Tá bem pesado Eu pensei que ia durar menos A partida aqui já tá em 1 hora e 24 Tá no tempo bom Como é que tu sabe o tema da partida? Por causa da gravação Tô gravando Vai pro YouTube isso aqui Ninguém tem lá da conta não Não tem ninguém escondido aí não Não, tá só Ah não, tranquilo Um beijo pra minha esposa Renata Que tá me assistindo 1 minuto e 24 aí Tá pegando Eu vou te der pelo Sou Diogo Braga O senhor vem no meu chat Pra querer que eu acabe Com a minha parada pra jogar Jogo de tiro contigo Já vou, meu querido Já vou Calma Sossegue esse facho aí Tá com a tua live aberta aí Mó galera lá Já vou Tamo junto Eu quero dar uns tiros com você Tô com saudade Tu some Quem ainda não segue de Braguinho Tá aí o nickzinho dele E quando acabar aqui Vai lá Que mané joguinho de pecinha de madeira Tá certo Me chama só pra gravar teus podcasts Pra ver o que eu vou responder pra tu Ah, tá aqui a agenda da semana, tá? Se liga só na resposta Na resposta A resposta que eu vou mandar pra tu A resposta que eu vou mandar pra tu Vai ser a abertura Do próximo Do próximo Bordidia Quando tu der aquele berro lá Vamos lidar Não sei o que é isso aí Tá sujo, Didi Onde que tá sujo? Caraca, tá sujo, cara Poxa, eu não posso ficar sujo nunca Eu sou Eu sou muito frágil Eu sou um macho muito frágil A última rodada ali Do azulzinho Desculpa Quando Fala Tu joga ainda Não, mas quando chega Também paga o O custo no final Vai ter que alimentar Vai ter que alimentar os oito Show Show, show, show Pô, mas Didi A sua live Já tá acostumada com a minha face Muitos ficaram aqui Estavam aqui Então tá sujo aí É pra eles hoje menos Vai lá, vai lá Beijo, meu brother Tá acabando aqui Faltam três turnos Vou chegar lá A gente vai dar uns tiros juntos Ele tá num fogo do caralho Que a gente pegou um jogo Chamado Squad É um jogo de simulação de guerra Bem simulação mesmo Não é arcade Tipo Battlefield Call of Duty, não Se tu tomar um tiro Tu morre Saco é? Ah, ele tá num fogo Desde quinta-feira Vai, vai Eu não vou transmitir Eu quando acabar aqui Eu vou encerrar a live Mas eu vou mandar uma raid Pra ele Ou pra Ateninha Eu não sei se Ateninha tá rodando Porque Ateninha tava com problema de internet Mas aí eu vou Eu vou mandar a raid pra ela Ou pra ele Aí quem tiver aqui assistindo Já vai assistir direto Esse jogo de tiro Que a gente tá jogando novo Aí eu paro a live Até porque Não que não seja a minha área De trabalho Não é isso Mas muita gente que segue o Aftermath É pelos jogos de tabuleiro Aí eu prefiro mandar pra eles lá Que são brothers Que tão sempre fazendo umas paradinhas aí Mas ó O que eu quero falar pra vocês aqui da live Tá? É que vocês fiquem ligados Que eu vou anunciar Esse teste que eu tô fazendo Eu tô acompanhando aqui direto Nessas seis horas Nessas oito horas e dez de live Tudo Tudo que tá acontecendo aqui Tá bem maneiro Tá bem maneiro Eu fiz umas configurações E aí a forma Como ganho esses pontos assistindo É claro que quem é sub Vai ter vantagem Mas vai ter outros paradinhas também Que vão te dar benefício Tá ok? E isso é uma coisa que eu já vim falando Desde lá do início Que eu sempre procurei uma maneira De como a gente fazer coisas legais Pra quem assiste a Twitch do Aftermath Pra quem tá aqui participando Pra gente poder viabilizar isso Cara eu tô a quarta rodada Jogando uma peça por turno Vai dar merda Claro que vai dar merda Não tem como não dar merda É cara eu acho Será que eu vou passar a forma aqui Só porque eu achei Ah já vai acabar O jogo vai acabar agora Não consigo fazer nada Cara como eu joguei mal Como eu joguei mal Como é que eu achei Que era o final do bagulho Caraca Às vezes eu acho Que eu tenho Que eu mereço Como é que eu esqueci Que era o azul Que termina E garotei total Tava benzão Porra Mandando Pra acabar o jogo Eu não fiz nada Vou perder a porra Do pino lá Na caveira Ah GG Acabou Pô Será que eu consigo Colocar aqui Não né Ah cara Chegou Negócio zero De palente ali E pariu Acabou Não tem mais Miga pra nada Garote Vamos pra cá então Agora é o último Mermo Tô fazendo merda O faria vai fazer Muitos pontos Nossa Agora que eu tô Me ligando Meu Deus O faria Você é coreano Não não Galera já vai se preparando Que acabando aqui Eu já boto Já vou até abrir aqui O nightbot Pra gente Pra gente Poder fazer Um sorriso Meu Deus Nossa É muito ponto Nossa Eu consigo até Suplicar por milho Eu tive que suplicar Por milho Agora Sério Sim Então vai faltar um milho Pra eu pagar Meu bonequinho Tá Vamos ver O que que eu vou fazer É o último Rodinac Jogar também É mas Eu tô Bem atrás Na pontuação Agora Vamos ver Se vai ser o suficiente Não é codezinho não Squad É um jogo Bem de simulação De guerra mesmo Bem real Bem mais real Do que o code É dois milho Eu pego uma madeira Então eu pago uma madeira E pego dois milho Isso Isso Vai pegar uma madeira Eu pego dois milho Vai pegar uma madeira Eu pego mais dois milho Depois você faz o milho Vale quatro pontos No final Cada quatro milhos É um ponto Acho que é bom Para isso Acho que sim Não tenho certeza não Sempre Sobre pó branco em milho Agora foi Acabou tudo Cheio Cara Eu tava Tentando pegar o Monumento Que Faria pegou O da caveira Na caveira Nossa Se eu pegasse ali Eu tentava fazer mais Uma caveira Mas aí Na hora que avançou A engrenagem Eu tive a oportunidade De pegar a caveira E os recursos De uma vez Falei Não Agora é isso Que eu vou fazer Que Minha chance De levar Senão eu tava Com o plano De pegar O monumento Ali De Melhoria De tecnologia Rodou duas vezes Mudei um pouco Estratégia Eu nem calculo Nem Como eu não avancei Tecnologia Eu nem calculei Quando eu ia ganhar Não sei Eu de Tecnologia Estava me dando Dezoito E esse Estava me dando Dezenove Só que aí Eu conseguia Esse dava Dezenove Para qualquer 15 Para qualquer outro Que pegasse Sim E tecnologia Ia dar bem menos Para vocês Então Foi mais Para Os dois Para mim Eram Equivalentes Era mais Para negar Ponto Para vocês Exato Entendi Então Quem pegou O outro monumento Que eu não sei Ah Foi tu também Meu Deus Eu peguei dois Cara Se eu desfizer Aqui Volta tudo No início Do meu turno Isso Então pode usar Que eu vou desfazer Porque eu pensei Que Que Essa pedra de ouro Aqui Do templo do meio Eu ganhasse Quando eu chegasse Nele Eu tava contando Com ela Entendeu Tranquilo Entendi Ninguém viu Ninguém viu Por que o Fabio Você tá mandando Um ponto Mano Tô querendo Fazer um teste Faz o seguinte Digita points Para mim Aí Murilo Exclamação points Vê se vai aparecer Alguma coisa Para você Apareceu nada Tu não recebeu Nenhuma mensagenzinha Não Não Isso era Para mostrar Não Isso era O que que acontece Tô configurando aqui Para as pessoas Poderem ver Só que O chatbot Não Por dois Cara Eu te esperança ainda Muito bom Galera Muito bom